Estamos aqui agora no deserto, estou com o meu Dilofossara aqui, sou um mexicaninho aqui, como vocês estão vendo, estou com o chapéuzinho. E olha só o que a gente encontrou, a gente vai pegar esses bichos agora. Já vamos começar a ficar com fome, então é bom caçar, vamos chegar perto aqui. Tem que rodear, porque o track subiu um pouquinho forte, e se não o guerreiro consegue matar a gente com um pisão só. Então tem que ser cuidado, talvez eu pegue esse track juvenil aí. Pera... Eita, o outro está protegendo, beleza, seus pertes. Ficou sozinho, toma! Acertei! Aê! Sai, 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 sai! Sai! Cacaça agora é nossa, isso, boa! Que isso? Boa! Está mordendo! Jesus, calma, 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 calma! Que isso? Para que a agressividade é essa? Que Jesus, vamos comer aqui! Dilofossara indecisa, hein, Jesus! Pera aí, não estou conseguindo me ajeitar aqui! Calma! Meu chapéu não está permitindo eu comer! Ferrou! Ih, Jesus! Não estou conseguindo comer por causa do chapéu, eu acho! Tá, galera! Quando eu conseguir tirar o chapéu aqui, provavelmente eu vou conseguir comer, só que eu estou com um pouco de dúvida, como é que eu vou tirar o chapéu? Meus braços não alcançam aqui não, hein! Um pouquinho complicado, pera aí, tem alguma coisa aqui em cima que ele está gritando! Pera! Ué! Tem bicho aqui? Tem nada! Tudo bem, tudo bem! Tá, eu acho que ele estava gritando para tentar localizar outro Dilofossara, mas vamos voltar para cá então! Tá, eu realmente não tenho ideia de como eu vou conseguir comer do chapéu! Ih, o Tarraptor! Ih, não consigo comer, ok! Eu acho que é por causa do meu chapéu! Jesus! Ai, Jesus! Tem o Tarraptor aqui! Hum! Deve ser o Tarraptor lá daquele oasis! Provavelmente! Estão gritando para lá! Deve ter escutado a gente mandando localização e deve ter percebido que a coisa talvez estava ficando um pouco perigosa! Oh! Ih! Tá, ok! Isso é um problema! Eles que eles lançaram é um problema! Eles são uns... Eles roubam muita carcaça! Isso, né? Não é bom, porque a gente vai ficar sem comida! Se for beber, eu não posso comer, porque eu estou com esse chapéu aqui! Ah, mas tranquilo! Eu vou deitar aqui do lado! Eita, nossa! É uma bugada boa! Tranquilo! Nossa, galera! É tão bonito ver um Dilofossara com chapéu! Amizade, amizade! Ué! Tem algum bicho aqui? Oxe! Não estou vendo nada! Por que ele está gritando? Estou olhando para todo o redor aqui e não estou vendo nada! Ah, Jesus! Vi! O Rex vindo! Ele mandou um... Uma conversinha lá! Um F, no caso! Ok, ok, vamos sair de perto! Tá, acho que ele vai querer a carcaça! Ok, o que é isso? Está ameaçando que ia brigar com o Rex! Está ficando doido, né? Eita! Um gole! Ah! Esses bichos aí vão começar a incomodar, tenho certeza! Esse cara vai chegar aqui e vai começar a pular em volta! Aproveitar que eles são rápidos, né? Se eu fosse luta no box, esse cara estava ferrado! Que isso? Não vai brigar com o Rex, não! Calma! Vamos dar uma amizade aqui para o Rex! Calma, amizade, amizade, amizade! Esse Rex não quer amizade não, esse Rex aqui é meu sangue! Falou, não quer nem saber! Que isso? Que isso? Ah tá, ele pegou a carcaça, tranquilo! Vamos bazar! Ai, Jesus! O problema é que agora a gente vai ir para esse oásis aqui! E se tiver os luta rápidos, vai ser um probleminha bem grande! Porque de lufossauri e luta rápidos, não se entendem muito bem! Vocês sabem muito bem disso! E pode ter um pequeno conflito aí! Mas eu acho que se tiver alguém aqui, eles sejam tranquilos! Pelo menos eu espero! Eita! Minhas pegadas já estão silenciosas! Não fazem mais barulho! Então, a areia está morrendo de isso! Ai, ai, peraí! Ih, não tem nada aqui? Ah, acho que os luta já vão lá para as montanhas! Ah, talvez eles... Eita! Ah, não! Tá aqui, tá aqui, tá aqui! Ih, tá ameaçando! Ah, eles estão aqui dentro do mato! Ah, tô vendo um! Tô vendo um! Vou ameaçar! Que isso? Tá indo para cima! Que isso? Tô me ligando! Calma, calma, calma! Que isso? Ah, não! Vou pegar! Toma! 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 Acertei! Beleza! Boa! Acertei de novo! Acertei três! Toma! Ai, cara! Isso! Não posso acertar meu amiguinho! Boa! Jesus! Toma! 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 Aê! Foi! O Tarraptor não vai ter chance aqui não, é galera? Eu achava que era mais um Tarraptor, geralmente eles andam em grupo, era só um... Que isso? Tudo bem, né? Tava solitário por aí. E queria brigar com dois Ilofonçalos, ao invés de ficar sozinho ali, tranquilo no canto dele, embaixo do... Herreraçauro, tudo bem. Ao invés de ele ficar ali deitado, tranquilo, né? Mandando uma amizade, não, ele vem querer brigar. Ah, o que é isso? Calma aí. Sai! Herreraçauro é chato. Ó... Sai! Não! Tô mandando uma amizade, por quê? Que isso? Ah, mas... Ele manda uma amizade pra depois tentar pegar. Esse aí usa inteligência. Que... Nossa, quase esse ferroeiro. Quase. Nossa senhora. Se pega... Oh, Jesus. Calma aí. Ó... Você acha que eu não tô te vendo? Tô vendo você embaixo aí. Vai morrer afogado. Vai morrer afogado. Vai morrer afogado. Quase. É, eu não vou nem me importar com esse rei. Ele vai ficar enchendo o saco aí, por mais uns três... Que nossa, puta, foi pegar ele. Tá, ok. Tinha mais dinossauro aqui. Que que é isso? Vai querer se envolver na briga? Ah, vambora. Vou ameaçar aqui eles, né? Não quero deixar brecha pra ninguém, não. Vou mostrar que a gente tá botando respeito. Nossa, olha os piseiros seguindo. Ó, o Eira tá só brincando ali. Quero ver quando ele tomar uma mordida. Aí ele vai ver o que é brincadeira. Ah, tomou. Viveira, vai brincar com os outros aí. Eu tomou no Uta. Ai, ai, Jesus. Ok, vamos nos deitar aqui tranquilos. E agora vamos descansar. O sol tá bem quente. Acho que eu vou até deitar nos baixos coquinhas aqui. Deve estar mais fresquinho. Deitar aqui no lago. Aqui, aqui, ó. Bem tranquilo. Estávamos aqui deitados aqui no sol esperando o amanhã. E olha só o que eu tô escutando aí já faz um tempinho. Você deve ter percebido ou escutado, né? Tem herbívoros indo pra cá. Eu tô achando que isso aí ou é parasauro ou é chante. Ó, ah, não é chante, ó. Tá vindo. Provavelmente eles vão tomar água e vazar. Porque deve estar um calorzinho aí. Deve estar chegando de viagem, provavelmente. Talvez... Talvez eles apareceram lá pro fundo das montanhas. Não sei. Mas eles vão tomar água e... Talvez saiam. Ou eles ficam no lago, né? Se eles ficarem no lago eu não vou gostar muito, não. Sinceramente eu não vou achar tão confortável. Porque vai ser a briga pra outros carnívoros maiores como a Pax virem aqui pra caçar eles. Aí a região ia ficar mais perigosa ainda do que já estavam os outros oásis lá pro fundo. Mas tudo bem. Eita, que isso. Tá chegando muito perto do chante. Pouco perigoso. Vamos dar amizade aqui. Amizade, chante. Só apenas um dilo mexicando aqui. Tá, ele só tá bom na água. Vamos voltar ali pra nossa carcaça. E galera, eu consegui comer a carcaça. Eu achava que esse chapéuzinho derrubava um bugadinho, mas... Eita, eu tô empurrando a carcaça. Calma. Eita, eu levantei o braço dela. Calma, eu quero comer. Eita, calma, calma. Calma. Ô, calma. Não é pra levar a cabeça dele junto. Não é pra levar a cabeça dele junto. Pera aí. Ô, Jesus. Eu quero comer. Eu quero comer, eu levo as pernas do bicho junto. Calma. Meu Deus do céu. Ô, Jesus. Meu Deus. Não tá dando muito certo. Aê, pronto. Consegui. Olha os bichos vazando. Eita. Eita. Ó a Uta. Ó a Uta. Ó, ó, ó. Ó, tá bem louco. A carcaça tá com vida, galera. Mentira, é que eu tô empurrando ela mesmo. Tá tranquilo. Ok, os chantes... É, os chantes saíram. É, eles realmente só passaram aqui, tomaram uma água bem de boa e vazaram. Eita. O que é que eu tô jogando de chapéu aqui voando? Ah, tá. Foi ele. Deve ter deixado por aqui. Usa suas habilidades aí. Suas... Seus poderes especiais. Epa. Será que vai querer lutar de novo? Ele tava aqui perto. Eita. Só tem um dilo. Calma. Vambora, vambora, vambora. Ih, será que tem um novo em pro grupo? Quero descobrir. Vambora, vambora. Não quero nem saber. Vou correr. Se dá nem a carcaça, fique lá. Eita, já voltaram os passos. Ai, tem Uta Rápido perto dele. Temos que salvar. Tamo chegando. Calma, o resgate tá chegando. Ah, tá aqui. Achei que ele tava lá no fundo. Eita, tranquilo. Ó, é um... Esse aqui veio do meio do mato. Só pode. Podemos já precisar o que a gente tem. Temos carcaça milanesa. Temos... Vinho pra tomar lá. Uma sombrinha. Que isso? Que isso? Tá se mordendo. Fiquei abusado, hein. Vamo lá, vamo lá. Tá, aqui. Acho que ele reconheceu que eu sou tudo de boa. Eu sou mexicano, relaxa. Eu sou um mero mexicano tentando... Que isso? Ok. Nossa, quase que pega em mim essa mordida. Se pegar essa minha fica bravo. Ok, eles tão se ameaçando aí, bem de boa. Mas, bom. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like, se inscreva no canal. Compartilhe o vídeo. Valeu, falou e... Fui! Tchau, tchau Tchau